E está bom fazer o banheiro Isabela Acabamos de voltar do lago E já estou aqui de bordado Débora Estrela Do papai Nós não somos nada Nós não temos nada Pois somente o sal O filho de Jesus Que nos tirou do lava-sal Nos tirou da pós E nos tirou da vida Você pode abrir as suas mãos Eu sei